Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Doméstica Legal. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, e-social doméstico. Erros comuns a evitar. Fiquem atentos para garantir uma gestão tranquila e sem complicações. Um dos erros mais comuns é o desconhecimento do e-social doméstico. Muitos empregadores acabam cometendo equívocos por não compreenderem totalmente essa ferramenta. Vamos evitar esse erro entendendo melhor como ela funciona. A falta de atualização regular é outro ponto crítico. O e-social passa por atualizações periódicas e é crucial manter-se informado para evitar erros que possam surgir com mudanças nas normas. Preencher informações de forma incorreta é um erro comum que pode gerar complicações. Se você quer evitar esses erros e garantir uma gestão eficiente no e-social doméstico, nossa equipe de especialistas está pronta para ajudar. Acesse a descrição para mais informações sobre nossos serviços de consultoria e simplifique sua vida como empregador. Em resumo, evitar erros no e-social doméstico é fundamental para uma relação de trabalho saudável. Inscreva-se, compartilhe este vídeo e confira nossas dicas para garantir uma gestão eficiente.